oi ai, oi quynherson, como é bom? acho que não é meio bom, você ficar aqui aqui, ozinho infelizmente você não vai se browser a mais nada Ai, ai, ai Que ingênuo Ninguém mandou aquela Criança colocar aquele galo Eu tinha um pequeno Eu gostava muito dele Aquela boca aí Do outro Fat Bass Eu tive uma ideia Que tal fazer mais 5 assassinatos Mas eu tenho que ver quem Ai, a gente não deu Que é uma roupa de robô Ai, ai Agora sim eu estou muito Boa nessa roupa Ninguém vai supeitar de Nada Então é melhor eu entrar na Pixar E ver que meu corpo Só aqui Vai ser muito bom isso Tá lutado hoje Que porcaria vai ser muito difícil Com licença Tenho que abrir igual Tenho que abrir igual Ai, tu é bem alto Deixa eu ver Bom Quer saber Aqui ó Eu acho que você também Eu acho que está na hora de vocês Descansar um pouquinho Eu não sou uma Eu sou um assassino Uma especialista em O que foi menina? O que foi menina? Tá com medo? E peraí que nem eu sou amigo Agora estão aqui para te salvar Tchau Que agora Ai, deixa eu ir Saber Ninguém pode ver Ai 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 Ai, tu com medo Esse robô Esse robô para mim é novo Ai Bom, vou esperar a Pixar vaziar Deixa eu colocar a foto aqui De novo Para Como é que pode dizer Para colocar elas No lugar delas Mas Infelizmente Não sabia Eles Na verdade Ele Que ia Ficar Aquela Pixar ia ficar Assombada Por causa De um Uma pessoa Essa Essa Uma alma Deixa Sozinha Ela Passa Isso E ela Ai 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 Aleluia A todo mundo Que estranho É melhor Deixa eu ver Aqui Todo mundo Eu fico Ai Esse O que eu fui Trabalhando Ai Deixa eu ver Ele Como é Ai Abre esse Pouca Ele Pouca Uau Ai Eu quero sair Daqui Fechar Tá bom Vou colocar Um Bem Ai Tá pesado Aqui O resto Eu vou colocar Pegar um aqui Tá pesado É bom Essa daqui É você Pra você Vai É melhor Pegar Um Outro Loco Pronto Ai Vou Embora Desse Pra que sair Quer Me fazer De bobo Ai Pouca É porque Sai a vida Daqui Um pouco Esqueci Fica Noite Toda Tentar Jantar O corpo Daquela Quilha Só Deixa eu ver Aqui Aquela Quilha Sola Ai Ai Sumiu Ai Então nem Sumiu Não Alguém Deve ter Pegado O corpo Dela O meu Querido Eu matei Ai O que Que me Tomei É melhor Embora Pra casa Ajoute Nesta É É E É E É